É isto o que vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Atos 2, 17 É fácil perceber quando alguém está embriagado. O comportamento de quem está sob efeito do excesso de álcool muda completamente, e a pessoa embriagada pode acabar fazendo e dizendo coisas que posteriormente causam vergonha e arrependimento. No dia de Pentecostes, algumas pessoas que estavam em Jerusalém disseram que os apóstolos estavam assim, embriagados. Elas diziam isso porque estavam confusas diante do milagre que acontecia. Os apóstolos estavam falando sobre Jesus em línguas estrangeiras. No entanto, os apóstolos falaram em diferentes línguas, não porque estavam cheios de álcool, mas porque estavam cheios do Espírito Santo. O apóstolo Pedro confirmou dizendo o seguinte. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas nove horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. Bem, aqueles que julgaram mal os apóstolos foram incapazes de perceber a verdade porque estavam endurecidos e cegos pelo pecado. Porém, nem todos reagiram da mesma maneira. Pelo poder do Espírito, quase três mil pessoas foram levadas ao batismo. Ainda hoje, a palavra de Cristo continua sofrendo oposição, zombaria e rejeição. Mas ela é, sim, o poder de Deus para nos salvar. É por meio dela que somos enchidos com o Espírito Santo, assim como aconteceu com os apóstolos. O apóstolo Paulo escreveu. Alimentando-nos com a palavra de Cristo, o Espírito de Deus luta contra a nossa carne e nos leva a atitudes e palavras que jamais, jamais nos causarão vergonha ou arrependimento. Oremos. Ó Espírito Santo, governa a minha vida por meio da palavra de Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém.